Cláudio Ramos sofreu um percalço em pleno direto. O apresentador estava ansioso para provar uma iguaria cozinhada pela tia Kátia, como é conhecida Kátia Guarmana, quando se queimou. O momento aconteceu na emissão desta sexta-feira, dia 26 de novembro. De programa 2 às 10 e mostrou Cláudio Ramos em inflição. Ao colocar uma garçada na boca, do rosto das manhãs da TV e ficou em silêncio, mostrando-se desesperado. Maria de Palho Menins rapidamente se apercebeu de que o colega se tinha queimado com a folhada de alheira com graus e ovo. Cláudio, o que foi? Está a ferver. Acabou de sair do forno? Reagiu-a logo a colega. Espera aí. Põe aqui. Disse-lhe, dando-lhe um ordenado para que pudesse deitar fora a iguaria que o estava a queimar. O apresentador aguentou a queimadura e recorreu logo a um copo de água. Sempre em silêncio, tento recuperar, até que exclamou podia ser alheira ou arroz doce, dando-lhe a entender que não sentia nada. Lixei o céu da boca todo. Reclamou. Teste não é uma estreia, mas queima dura esperar depois de uma petinha TV e ir. Maria Befeira Muniz já se queima ou não vê como a piplota? Recorda aqui. Música 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 Música